Ritmozica dovinha Atenção, Criança Neck Vá, 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 vá Ritmozica dovinha Contato para show 071-9358-8247 Chegou, 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 chegou Tirei você! DJ Bateia Adoro meu pagodão Amo meu pagodão Bota pagodão, puto neve Meu pagode é massa DJ Bateia O DJ do momento Quebram! Que ritmo é esse, filhas? Ha, 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 ha Ritmozica Ritmozica dovinha Atenção Atenção Atenção